Olá, chuchuzetes! Bem-vindos a mais uma delícia de vídeo de Mr. Minis aqui no canal. E hoje eu tô rindo à toa, tô toda boba, porque a gente vai fazer um unboxing dessa caixa fechada de Mr. Minis da... Bom Michels! Das Bom Michels da Tissi, chuchuzetes! Ai, meu Deus! Aguenta o coração, que hoje vai ser com muita emoção, hein? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renata, mais conhecida como Chuchu. E o meu é Isabela, mais conhecida como Belinha. Que é a minha filha do meio. Hoje nós vamos fazer um unboxing dessa caixa fechada de Mr. Minis, das Bom Michels da Tissi. Chuchuzetes, para tudo. Para tudo, porque esse momento é meu. Eu queria fazer um unboxing sozinha, mas aí não ia ter graça, não ia ter emoção, né? Para ver quem é que vai lacrar hoje ou não. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tô sentindo uma energia positiva. Tá vibrando aqui, Isabela? Eu acho que hoje quem vai ser a lacradora sou eu. Já percebeu que todo vídeo sente uma energia positiva? Ué, a esperança é a última que morre, né, chuchuzetes? A gente tem que ter pensamento positivo sempre, né? Essa coleção é de série especial. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Em cima da caixa tem a bolinha aqui, dizendo, mostrando que é de série especial. Ao total são nove Mr. Minis e tem mais três aqui embaixo que são exclusivas, mas eu não sei. É, agora eu fiquei na maior dúvida. Eu não sei se essas três exclusivas aqui embaixo vão vir também. Porque a caixa fechada tem 12 Mr. Minis. Aqui as normais regulares são nove. Então, ou vai vir nove Mr. Minis e três a mais repetidos, né? Porque são 12 na caixa fechada. Porque a proporção delas está de 1 para 12, de todas elas. Então, agora eu estou na maior dúvida se vai... Eu tô sentindo que vai vir todas, né? Até as exclusivas? Até as exclusivas. Muita coincidência. Vocês vão ver melhor quando passar na base giratória que tem três embaixo que são exclusivas, tá? Então, eu não sei se essas exclusivas vão vir também, ou se vai vir só as nove regulares e com mais três repetidas. A gente vai ver aqui... Eu só sei de uma coisa... Que eu quero tirar a Mulher Maravilha. Ai, mas ela tá muito bonita. Tá linda, cara. Podia tá feia que ia tá linda do mesmo jeito. Porque eu sou dessas, né? Quando eu gosto de um negócio, mesmo quando tá feio, eu acho bonito. Mas eu quero tirar ela, tá? Por favor, não tire esse prazer de mim hoje, tá, mulher? Ouviu? É claro que eu tô falando contigo. Tá achando que eu tô falando com a Mulher Maravilha? Não me tire esse prazer hoje, Belinha, porque eu preciso tirar. Eu preciso ter essa alegria, né? De tirar a Mulher Maravilha. Eu já sei que ela vai vir, porque a proporção tá de um pra doze, então a gente vai conseguir tirar todas aqui. Agora só vamos ver quem vai ser a sortuda. Espero que seja eu. Torce por mim aí, Xuxuzé. Partiu o time Belinha. Não, partiu o time Xuxu. Torce aí pela Xuxu pra que eu consiga tirar a Mulher Maravilha. Vamos começar logo fazendo o que a gente sempre faz. Para o ímpar. Tirar para o ímpar. Ímpar. Par. Um, dois, três, e já. Ímpar. Ô, delícia! Já comecei bem, já comecei bem. Já tirei aqui no para o ímpar, ganhei, então eu vou começar. E agora? E o medo? E o medo? E a responsabilidade? E a responsabilidade? Porque eu quero tirar... Quer tirar todas as caixas pra você escolher e embaralhar? Não, não. Não quero. Não quero. Elas já estão meio que embaralhadas, porque a gente tirou o plásticozinho de fora, né? E colocou aqui, então ficou meio embaralhada. Bom, vamos lá, Suzete. Não preciso nem olhar aqui atrás, porque eu quero a Mulher Maravilha. Óbvio! Ai, olha, eu preciso dizer isso pra vocês. É o unboxing de Mr. Mini que eu tô mais ansiosa e mais feliz de fazer. Porque eu amo, cara, as bombshells da DC. Tem Mulher Maravilha no meio, eu já fico completamente louca. Ai, eu tô animada. Tá animada? Eu tô animada. Tá achando que eu vou tirar a Mulher Maravilha? Não. Olha, Belinha, que chá ruim. Bom, bicha ruim. Vamos lá, Suzete. Enrufem os tamores. Xuxa os pence. Ai, meu Deus, eu tô animada. Caramba, tem uns sacos que vêm quase abertos. Esse daqui. Tem uns que tem aberto e esse aí não tá aberto. Não, eu tô com medo de forçar e voar longe, né? Como já aconteceu. Não, já foi. Abri. 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 Não, não é creio. Mas de cara... Não, 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 não. Uma exclusiva? É. Então realmente vai vir todas elas que estão aqui atrás, inclusive as três exclusivas. Porque eu acabei de tirar uma exclusiva que tá a coisa mais linda desse mundo. Já tirei? Oh, meu Deus. Eu acho que é a Estelar, de Jovens Titãs. Eu acho que é. Ai, que linda. Peraí, garota, deixa eu ver, não vi direito. Olha o cabelo dela, tá incrível. Nossa, ela tá linda. Olha, Isabela, tá linda, Xuxuzete. Amei. É bonitíssima. Amei. Eu acho que é a Estelar. Ela tá com uma fantasia de bombeiro, olha que bonito. Tá, tá linda. Parece que o cabelo dela tá de fogo. Nossa, tá linda, tá toda perfeitinha. Tá incrível, eu amei. Eu acho que é a Estelar, tá? Se não for, vocês coloquem pra mim nos comentários aí embaixo, tá bom? Mas eu acho que é. E tá linda, não lacrei, mas fiquei super feliz com essa aqui. E agora a vez de Belinha, vai Belinha, vai. Qual que você vai desejar? Fala logo, fala logo que eu tô ansiosa. Eu quero a Mera. A Mera, a Mera. A Mera tá linda. Tá, tá linda também. Abre com cuidado, por favor. Porque tá tão linda essas caixinhas, sua destruidora de caixinhas de Mr. Minnie. Vai com cuidado. Pensei que ela ia rasgar tudo. Então, Belinha, tá desejando a Mera. Vamos ver se Belinha vai começar esse vídeo já na lacração. Não. Tem até medo. Ah, Isabela, não me diga. Não, não, também não. Ah, quando ela fez um, eu já achei um. Tirou a Mulher Maravilha. Se eu não me engano, pelo que eu vi bem aqui, é a Batwoman. Batwoman? Mulher morcego. Deixa eu ver. É a Batwoman. É, tá escrito aqui, ó, Batwoman. Batwoman, dá licença, Belinha. Eu preciso botar o óvulo, Chuchuzete. Eu preciso pra ver melhor todos os detalhes. Ai, até no taco que ela tá na mão, tá escrito Batwoman. Ai, que bonitinha. Gente, que graciosa. Ai, tá muito linda, muito fofa. Ai, eu já estou amando o unboxing, mal começou. Eu já estou amando o que tá acontecendo por aqui, Chuchuzete. Tá incrível isso aqui, hein. E agora chegou a minha vez de novo. O coração tá acelerado. Eu vou pegar logo uma caixinha aqui. Claro que eu continuo desejando a Mulher Maravilha, né, Chuchuzete? Não preciso nem dizer. Vou abrir com cuidado, porque eu já vi que essa caixa tá bem colada também. E eu não quero destruir. Tá tão bonitinha, Isabela. Eu não posso destruir, fazer isso, não. Ai, consegui abrir com muito cuidado. Tá bem colada, viu? Olha isso. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Até a parte de baixo tá colada. Vamos lá. Ai, Chuchuzete, torce. Quem você quer mesmo? Torce por mim. Quem que eu quero, Isabela? Boa. A tua mãe. Continua desejando a Mulher Maravilha. Vamos lá, Chuchuzete. Ai, tô até com medo. Não é? Não é. Não, não é. Mas não tem nem como ficar triste. Porque todas estão tão bonitinhas, tão lindas, que não tem como ficar triste. É a Batgirl. Caraca! Ai, meu coração. Não aguenta isso, não. Ela tá fofíssima. Olha, ela tá fofíssima. Ela tá super parecida com a Rock Candy. Ai, que linda. Ai, meu Deus. Tá fofíssima dela. Tá linda. Tá incrível. Tá incrível. Ai, eu sabia que essa coleção de Mr. Minis ia ser incrível. Por isso que eu comprei na pré-venda, Chuchuzete. Chegou minha vez. Belinha, você sabe que você é proibida de desejar uma, né? Tá bom. Eu já quero a Mera ainda. Eu achei a Mera linda. Cuidado, cuidado com a caixa. Muito carinho, por favor, nesse momento. Ó, nem te peguei. É, essa daí veio bem tranquila pra abrir. Vamos lá, vamos ver se Belinha vai lá atrás, se Belinha vai tirar a Mera, porque ela continua desejando a Mera. Ela pode tirar qualquer uma, menos a Minha Mulher Maravilha, que eu quero ter esse prazer, né, Chuchuzete? Ai, era uma que eu queria desejar. Ah, que bom. Qual? A Arlequina. A Arlequina, ah, essa Arlequina de Bombshells, cara, ela é uma graça. Eu só olho o martelo. Com a cara toda pintadinha de branco, ela é muito linda. Nossa, olha até o detalhe na jaqueta dela. Deixa eu ver, deixa eu ver. Os detalhes só com óculos, tá, Chuchuzete? Ai, tem coringa atrás. Ai, que bonitinha. Tem até o coringa, cara, na jaqueta dela. Ai, ela com o martelo, que gracinha. Não é a versão que eu mais gosto da Arlequina, essa daqui, tá? Mas, ela, Bombshells, é desse jeito. Então, ai, tá tão bonitinha, tá tão graciosa, Chuchuzete, olha, se você gosta de Mr. Mini, gosta das Bombshells da DC, cara, essa coleção vale a pena, viu? Porque, além de não vir nenhuma repetida, estão lindíssimas. Eu tô amando o que eu tô vendo por aqui até agora. Minha vez, mais uma vez, e eu aqui na ansiedade. Quer saber? Eu não vou pegar mais essas aqui, não. Vou pegar uma de baixo. Pode isso, produção? Pode. Eu não tô sacudindo pra ver peso, eu tô só escolhendo a caixa. Eu vou pegar, olha, essa daqui. Nossa, essa... Tá querendo dificultar. Tá dificultando, é porque deve ser a Mulher Maravilha, viu? Deve ser ela, tá? Continuo desejando a Mulher Maravilha. Deve ser ela. Ela não queria vir de jeito nenhum, tava dificultando. Por que você tá fazendo isso comigo? O jogo, Wonder Woman. Por quê? Não faça isso. Ai, meu Deus. Será? Tu acha que eu vou conseguir agora? Talvez. Torce pra mim! Bota um pouco da... Eu não quero que você laje primeiro que eu. Ai, invejosa. Aí, tá vendo, chuchuzete? Olha, meu Deus do céu. Não é pra você, deixa que eu abro. Não. Ai, meu Deus, não. Não é. Não é, mas é aquilo que eu falei, não tem nem como ficar triste. Porque, é... Eu gostei muito dessa que eu tirei também. Hum, deixa eu ver se você gostar muito. É a Mulher Gata. Não, quebrou a cara. Essa foi a girl. É. Imaginei. Ó, meu Deus. Não dá. Ela é fofíssima. Fofíssima. Gente, são todas fofas. Todas fofas. Lindas, maravilhosas. Mas eu vou dizer uma coisa, tá? Eu acho que até agora, dessas que saiu, foi a minha favorita. Até o momento. Que linda que tá ela. Ela tá linda. Ai, ela tá fashion. Cara, tá linda. Ai, amei. Olha, Isabela, os detalhes. Lindas. Amei a Supergirls. Belinha, agora é sua vez novamente. Vai, minha filha. Vou pegar também daqui de baixo. Ai, meu Deus do céu. Cada vez que a Belinha pega uma caixa, parece que meu coração vai sair pela boca. Porque eu tenho medo. Ih, você tá bem colando. Eu tenho medo. Eu tenho medo porque ela é lacradora. Ela dá muita sorte. Eu tô aqui torcendo pra ela não tirar a Mulher Maravilha. Isabela, eu quero ter esse prazer. Por favor. Ai. Não deu. Cuidado com a caixinha, por favor. Ela tá muito linda. Não vamos destruir. Ai, meu Deus do céu. A única coisa que eu peço é que ela não tire a Mulher Maravilha. Eu quero ter esse prazer. Eu acho que eu vou mudar, sabe? Vai desejar a Mera ainda? Não, acho que eu vou mudar a Era Venenosa. Ah, Era Venenosa. Ela tá linda. Tá, tá linda também. Todas estão lindas, né, minha filha? Então, então... Ai, meu Deus. E o medo da pessoa? Não é a Era Venenosa. Não, não é a Mulher Maravilha. Mas é uma das exclusivas. É mesmo? Qual? É a do Lanterna? Ah, não dá pra pena. Não, ela... Meu Deus. Ela está maravilhosa. Já tô pegando aqui uma... Foi a minha favorita até agora. Ai, dá licença. Nossa, gente, que linda. Nossa. Tá divina mesmo. Nossa, agora eu tô até na dúvida, cara. A Ravena tá muito bonita. Ai, não sei. Tô na dúvida. Eu amei muito a Supergirl também. Caraca, tá muito linda essa Ravena. Agora mais uma vez é a minha vez. Eu vou pegar uma de baixo. Continuo na Mulher Maravilha. Olha, eu vou até o final. Isso não é possível, Isabela, que eu não vou tirar ela. Tu acha que eu não vou tirar ela? Tô torcendo pra você, mãe. Ah, então torce. Mas essa tua cara não me convenceu muito, não. E eu tô aqui com medo, porque a caixa tá muito colada. Eu não quero destruir. Continua aqui, chuchuzete, na Mulher Maravilha, tá? Vou com ela até o final. Tomara. Chuchu suspense. Chuchu suspense. Vamos lá, mãe. Vamos lá. Vamos lá, hein, mãe. Vamos lá. Não, não tirei a Mulher Maravilha. Ó, mas uma coisa a gente tem que lembrar. Nenhuma das duas tá lacradora hoje, tá? Nenhum, né, Belinha? Mas eu tirei a que a Belinha queria tirar. Era mesmo. É. Ai, que gracinha, gente. Ó, elas tão tão fofinhas e tão cheias de detalhes que eu preciso do óculos pra ver melhor. Todas elas, ai, que amor. Ela tá assim, agachadinha. Tá muito fofa. Que fofa, com a florzinha no cabelo, ó, hein. Ela tá a mais simples, a mais simples até agora foi ela, mas ela está muito graciosa. É verdade. Tá muito bonitinha, né, filha? Eu sei que você queria ela, mas quem tirou fui eu. Belinha, novamente. Ai, meu Deus. Cada vez que a Belinha pega essa caixa, meu coração acelera. Parece que vai sair pela boca, porque eu fico imaginando ela tirando a Mulher Maravilha. Calma, calma, tá destruindo já a caixa. Qual que você quer agora? Eu vou querer a Era, Mera. A Era, Mera, era. Era, Mera, era, 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 era. Era, 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 Mera. Era ou é Mera? Era, eu acabei de tirar. Mera, voltou pra Mera então, então tá bom. Ah não, Isabela, não faz isso. Isabela, não faz isso comigo. Esse era o momento que eu não queria que chegasse. Era isso que eu tava temendo, cara. Era isso, Xuxuzete, que eu estava com medo. Eu sabia que podia acontecer, que Belinha é terrível. Você tirou Mulher Maravilha? Ai, meu Deus. Eu não vi direito. Não interessa, você tirou ela. Não vi direito, então vou deixar você... Não, você tirou. Ah, não quero. Tô revoltada. Tô desgostosa. Não quero. Abre logo e tira do saco que eu vou tomar. Eu sei que se eu tirar, você vai tomar da minha mão. Vou, vou. Mas eu quero que você tire quem tirou. Foi você. Tira pelo menos do saco. Agora me dá. Agora me dá que quem vai ver primeiro sou eu. Ai, meu Deus. Não, olha, vocês vão dizer que é que eu tô puxando brasa pra minha sardinha. Eu não consegui nem ver. Não, eu vou ver primeiro, calma. Mas olha, já sem o óculos, eu já tô vendo que ela tá lindíssima. Ai, meu Deus. Que fofa. Olha a roupinha dela. Ai, meu Deus, ela é com o laço da verdade. Ai, tá igualzinha a Rock Candy, Bomb Shells. Tá maravilhosa, literalmente. Ai, tá linda. Olha, vocês vão dizer que eu tô puxando brasa pra minha sardinha, mas eu não tô, não, Chusete. Ela está maravilhosa. Não tô, não. Ela tá sem, ó. Não tô, não. Eu não tô puxando brasa pra minha sardinha, não. Ela está lindíssima. Até agora é a mais linda de todas. Vai ter que ir lá pro canto da Belinha. Foi a Belinha que tirou. Quer saber agora? Agora também. Olha, olha, eu não gostei desse olhar nela. Agora eu vou ser uma chuchulévola. Não. Eu vou ser uma chuchulévola neste momento, nesse unboxing. Eu vou desejar a Mera e eu vou tirar a Mera. Será? Minha perdão credibilidade. Você é chuchulévola. Eu vou desejar a Mera, quem é a que ela tá querendo comer? Já que ela tirou a minha linda maravilhosa, Mulher Maravilha. Ah, não. A, B, C, D. Vou tirar a Mera. Você vai ver. Vai ver. Vai não. Vou. Não vai. Vou. Não. Não. Vou não porque eu sou um fracasso nesses unboxing. Teve o Chusete que falou pra mim que eu tinha que sentar do lado direito. Que quando eu sentava do lado, que a Belinha só lacrava direto porque sentava do lado direito. E quando eu lacrei, não teve aquele unboxing que eu lacrei pra caramba? Uhum. E Vingadores Guerra Infinita eu lacrei pra caramba e eu tava sentada aqui do lado direito. Um monte de Chusete falou pra mim que... E você sentou do lado direito aí sem eu saber de nada, do Larinha. Claro. Claro, né, Chusete? É por isso, ó. É por isso. Mas já vimos que não é esse o problema, tá? Não é o lado direito porque hoje eu tô sentada do lado direito e não tô lacrando nada agora. Eu amei a que eu tirei. Hum. Hum. Ah, não vou falar. Não vou te dar chance de tu chutar, não. Ai, é a Mulher Gato. Que eu amo a Mulher Gato. Nossa. Calma que eu não vi ainda. Eu tirei, tá? Tô revoltada por ti. Mas quando eu tirei a Mulher Maravilha, você também tirou de mim. Ai, ela tá muito bonitinha, cara. Nossa, tá linda. Com esse óculos. Ai, e o gatinho na presilha aqui do cabelo. Ai, que amor. Que amor. Ai, meu Deus do céu. Eu tirei a Mulher Gato que tá a coisa mais linda desse mundo. Essa Mulher Gato também aí, bom cheiros. Estamos já chegando ao fim. Só falta três caixinhas e agora a vez Belinha. Vai, Belinha. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que vou pegar esta aqui. Qual que você quer? Eu quero a Mera. Pronto. Ainda bem que não é o sapatinho, né? Pra perseguir a gente aqui. Se fosse dos sapatinhos ia ser dois sapatinhos. Estou pedindo que é agora, hein? Não, não foi agora não. Não foi a Mera? Não, não foi. Eu vou tirar esse prazer dela se quiser. Nossa, mas eu tirei uma linda. Todas são lindas. Todas, já vi que todas são lindas. Foi a exclusiva. Qual? Qual delas? Qual que sobrou? Foi a Lanterna. Ah, da Lanterna V. Que linda. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Nossa, que linda. Ai, que linda que ela tá. Muito linda. É, eu não sei o nome da personagem. Eu sei que com certeza é uma Lanterna Verde. Porque ela tá toda com o uniforme aqui, tá com a lanterna na mão. com o símbolo do Lanterna Verde aqui no chapéu. É, no chapéu. Ai, que amor. Tá lindo. Uma plaquinha escrito Go, vamos. Ela tinha como se fosse uma policial de trânsito. É, isso. Parece mesmo. Ai, que bonitinha, cara. Amei. Tá fofa. Todas estão fofas, lindas e maravilhosas. Esse unboxing aqui tá difícil até de escolher a mais bonita. Agora só faltam duas caixinhas, Xuzetes. Eu vou tirar elas daqui porque eu quero mostrar pra vocês aqui dentro a caixa. Olha como tá linda. Ela tá toda decorada com desenhos das Bombe Shells da DC. Olha que linda. Nossa. Olha que linda. Cara, olha a Mulher Maravilha aqui, ó. Que linda que tá a Mulher Maravilha aqui dentro. Ai, amei. Amei. Olha que incrível. Muito linda a arte, gente. Ai, essa caixa com certeza eu vou guardar. Ela tá toda linda. Tá linda por fora, tá linda por dentro. Sim. Essa caixa com certeza eu vou guardar. Então nós temos aqui duas caixinhas. Então quais que faltam, Belinha? Ah, só falta duas. Só falta a Mulher Gavião e a Mera. Só falta duas, tá? Então, vamos ver. Eu vou escolher essa daqui. Tira a mão, garota. Não é a sua vez. Tira a mão. Tô sentindo que você fez a mão. Mas como é que você mexeu? Você mexeu demais. Mexeu demais. Mexeu demais. Só falta duas, Isabela. Só falta a Mulher Gavião e a Mera. E eu vou desejar a Mera até o final. Porque eu quero ter o prazer de tirar. Você não quer a Mera. Você pode me chatear. Eu quero. Eu gosto da Mera e eu tô muito chateada porque ela tirou a Mulher Maravilha. Eu quero tirar também a que ela queria muito. Ah, mas se ela não tirar... Não, e detalhe, se eu tirar... Ah, ainda tem um porém. Se eu tirar a Mera aqui, eu vou ser a única lacradora desse vídeo. Olha a responsabilidade. Por quê? Porque se eu tirar a Mera, vai ficar óbvio que essa aqui é a Mulher Gavião. E aí você não vai lacrar porque você já vai saber que essa é a Mulher Gavião porque vai ser a única que iria faltar. Mas se eu pedir a Mera e não for a Mera aí, eu posso lacrar ainda? Não, Isabela. Não, claro que não. Só tem duas, não é verdade? Só tem duas, eu peguei... Tá, mas a gente vai deixar muito óbvio. Ok, ok. Não tem como, então isso significa que se eu tirar a Mera aqui, eu não só vou arrasar e como eu vou ser a lacradora de respeito. Eu vou ser a única a lacrar nesse vídeo. Caraca, olha a responsabilidade, tô até com medo agora. E aí, velhinha? E aí, velhinha? Não tô gostando. Minha vingança. Ai, tomara que não, cara, tomara. Para de me secar se for a urubuzenta. Não, né? Ai, eu não acredito, cara. Ai, mas que inferno. Belinha. Olha, o cabelo tá preso, tá de rato de cavalo, então vai lambada de rato de cavalo. Eu sabia que você tinha metido nas caixas. Pois é, velha, mas eu não tenho visão além do alcance, não. Eu não sou o Superman, não, minha filha. Eu não consigo ver através das coisas, não. Eu lacrei, eu sou a lacradora oficial desse vídeo. O que é? A tua mera. A tua mera. Sou a lacradora oficial desse vídeo porque ela não lacrou, eu lacrei. E ela tirou o que eu queria e eu tirei o que ela queria. Eu vou ver melhor aqui porque ela está incrível. Eu amei ela. Ai. Nossa, com o tridente aqui. Que coisa linda. Eu amei. Olha o detalhe da conchinha aqui, Isabela. Não quero ver. Não quero ver. Tem uma conchinha, tem uma âncora pendurada no colar dela. Ai, que linda. Tá grandíssima. Gente, desde que eu me dou com a mãe, eu fiquei muito gamada na mera. Eu achei que a mera, assim, era maravilhosa e agora eu tô muito, muito pesada na mera. Muito apaixonada na mera, né? Exatamente. Tô igual a minha mãe com a Mulher Maravilha, só que eu tô com a mera. Ai, tá muito linda. Todas estão lindas e a mera não tá diferente não, Xuzete. A última caixinha agora de Belinha não vai ter como lacrar porque a gente já sabe qual é. Porque a única que tá faltando a sair é a Mulher Gavião. Agora só resta saber se ela está num arraso com umas outras, né? Provavelmente sim, porque eu vi na coca e ela tá linda. Todas estão lindas. Todas estão lindas, lindas, lindas. E aí, Belinha? Nossa, olha a mão. Ai, meu Deus. Não, olha isso aqui. Olha a boquinha dela. Ela tá fazendo uma bolinha no chiclete. Ela tá linda. Ai, não acredito. Foi uma das mais bonitas. Cara, eu tenho que concordar com a Isabela. Foi uma das mais bonitas. Eu tenho que... Cara, ela tá fazendo uma bolinha de chiclete. Tá linda. Olha o foguinho como se ela estivesse voando. Tá linda, está lindíssima. Ai, tá linda. E eu tenho que concordar com a Isabela. Tá uma das mais bonitas mesmo. Olha, eu acho que foi a minha favorita. Minha Nossa Senhora. Que incrível que ela tá. Eu acho que... Que incrível que ela tá. Tá muito, muito, muito bem feita. Tá, tá bem feita. Tá linda, tá diferente. E ela com essa bolinha de chiclete na boca, gente? Foi um diferencial. Foi um diferencial que fez toda a diferença realmente. Olha, Josette. Que Mr. Minis são esses? Pelo amor de Deus. Olha, eu... Eu vou ter que puxar a brasa pra minha sardinha. Eu preciso dizer, de todos os unboxings de Mr. Minis que a gente fez aqui no canal, esse sem dúvida foi o que eu mais gostei. Foi? Foi. Foi. Porque eu achei que todas elas estão lindas, maravilhosas. Foi muito bom pra você também. Perfeitas. Cara... Não veio nenhuma repetida. Não veio nenhuma repetida. Veio até as exclusivas na caixa fechada. E a Funko arrasou. Mandou bem pra caramba. Todas estão muito lindas. E eu tô completamente apaixonada, cara. Completamente apaixonada. Muito disso. Se eu tivesse dinheiro, cara, eu queria uma outra caixa. Pra quê? Pra ter duas coleções. Porque tá tão linda que eu queria duas. Duas de cada. Meu Deus. Não vou nem respirar que elas caem. E esses são os Mr. Minis das Bombshells da DC. Vocês assistem, Xuxuzetes. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei mais da Mulher Maravilha e da Mulher Gavião. Foram as minhas preferidas. E você, Belinha? Tá, as minhas favoritas foram três. A Ravena, que é uma das exclusivas. Ah, tá linda também. A Estelar. Também tá linda. Que também é maravilhosa. E a última que eu tirei foi a Mulher Gavião. Ela, sim, foi minha favorita, favorita mesmo. Essa foi a primeira favorita. Foi. Não, a minha primeira favorita foi a Mulher Maravilha e depois a Mulher Gavião. Mas eu amei todas. Estão todas incríveis. Deixem aí nos comentários pra gente, dizendo qual foi a que vocês gostaram mais. Se vocês conseguirem escolher. Uma beijoca bem grande da Xuxu. E da Belinha. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau, Xuxuzete. Tchau, tchau, Xuxuzete. Aê, minha mulher! Para, irmã! Minhas muñequinhas são nojentas. Não faz isso que arranha. Arranha, mãe. Arranha. Claro que é arranha. Arranha ela. Arranha tudo. Tem que ter cuidado, menina. Só quem coleciona mesmo é que sabe o cuidado que tem que ter, né?